Gritando, eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não tenta tudo, quer dizer que a tira é a primeira pedra Quem não tenta tudo, quer dizer que a tira é a primeira pedra Quem não tenta tudo, quer dizer que a tira é a primeira pedra Quem não tenta tudo, quer dizer que a tira é a primeira pedra Quem não tenta tudo, quer dizer que a tira é a primeira pedra Não é tudo diferente do que eu não fui em dia Se vai ficar, se vai matar, não estou E no lugar de olhos e de todos que falem, em que eu falem E até mesmo, eu não tenho nada, eu não vou deixar nada Cada um em que é algum, em uma direção E o meu camarada, o meu velho, a minha vida, a minha luz Eu sou o sol, eu não sei o que eu estou relacando Eu já sei a verdade, eu sei o que eu não vou dar a mão Mas isso não é, eu quero que a tira é a primeira pedra Mas isso não é, eu quero que a tira é a primeira pedra E isso é, eu quero que a tira é a primeira pedra E isso é, eu quero que a tira E a primeira pedra E o tremendo E isso é, eu quero que a tira E a outra pedra E eu quero que a tira Obrigado.